Glória a Deus, o meu flow convertendo a Deus Geral, olha agora é foda como a história tá de volta fora do museu Tô cansado, chega, já deu Tô mandando papo reto e eles só rindo Só que eu sei que é certo é que o congresso tá pedindo por um exorcismo O inferno já tá aqui na terra e o fogo tomou conta de toda cidade Enquanto vocês tão brigando, vão ajudando o plano dos Illuminati A realidade é foda de engolir, por isso não me querem no debate Fizeram o eu descer do monte só pra vir aqui te falar umas verdades Claro que eu tô revoltado, aqui tá tudo errado, como eu fico são Tô puto, mas falam que eu tô maluco, é falta de interpretação Muito bode, pouco amor ao próximo, eu nem falo de religião Mas desce o santo quando eu tô rimando, então se prepara pro sermão Olha todo mundo morrendo de medo, tão querendo pular no colo de militar Quero editador achando que vai ser uma fuga, mas não vai dar pra escapar Até a língua dele é presa, não curti game, mas deixa o ferro entrar Pulou o debate já que se ele fosse literalmente, ia se cagar O outro lado era foda, agora tá morrendo, cadê o paramédico? Doido pra foder o povo de novo, mas agora tá virando assédio Ninguém pediu, mas empurraram pink desde que prenderam o cérebro Tem um fantoche que era pra ele ser o presidente da vila Sésamo Eu não vou ser manipulado, minha alma nunca vai tá pra venda Nego vem querendo dar aula, mas roubando o din da merenda Tenta, vi falar bonito, mas geral já sabe que é só um bandido de terno De um partido que tá conhecido por dar golpe melhor que o McGregor E esses merda que não cheira nem fede, falam pra caralho mas só se repete E é por isso que o país não cresce, chama o Josby, foda-se o Meirelles Só não desce quem tá no topo, tô na ped e eu cansei do jogo Nessa porra toda mano eu quero tocar fogo, sei que eu tô ficando louco tipo Cabo da Ciolo Querem dividir o povo em esquerda ou direita Só que esses capeta tudo vem da mesma seita Foda ir pra frente quando geral se odeia Enquanto quanto nós se mata, eles roubam da receita Muita festa que eu nasci pra isso, acredito nos sigues sinais Olhando em volta no palanque, hoje eu vejo que eles são todos iguais Falam de progresso, mas só vejo nossa nação andando pra trás Nego fala, fala pra caralho, mano na roda de bater no pedo fala quem faz Cabo da Ciolo, Cabo da Ciolo, Cabo da Ciolo Bem geral pro baile, brota no topo do morro Bota ali no topo que na ponte eu tá com fogo Hoje eu só quero tá doido, marque o Cabo da Ciolo Cabo da Ciolo, Cabo da Ciolo Tô ficando louco, pique Cabo da Ciolo Bota ali no topo que na ponte eu tá com fogo Hoje eu só quero tá doido, marque o Cabo da Ciolo Os senhores nunca passaram necessidade Os senhores não sabem que o povo tá sofrendo O que tá acontecendo, ainda querem vir Tem cara de pau que virem aqui conosco Aqui pra disputar a cadeira presidencial Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peró daqui Pra onde? Do lado do seu Jesus Obrigada, candidato A réplica, por favor, um minuto Obrigada, candidato Obrigada, candidato Obrigada, candidato Obrigada, candidato Obrigado.